Salve turma, Luiz Antônio Branco chegando, quero falar com você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha aqui sobre os planos que o Flamengo pretende implementar para sócio-torcedor. Recentemente fizemos uma live falando um pouco sobre isso até com Maurício Gomes de Matos e parece que enfim vai sair do papel, isso é muito bacana, o plano baseado naquele projeto que o Real Madrid tem, o madridista, que o do Real Madrid dá vantagem em ingresso, compra de ingresso, revista trimestral do Real Madrid, 15% de desconto pelo Real Madrid, 25% de desconto no tour pelo Santiago Bernabéu e acesso a revista Alamadri. O Flamengo já era do conhecimento de todo, desde aquela ida lá para a Espanha, para onde viram o CT do Barcelona, o CT do Real Madrid e voltou com esse planejamento, aí o Maurício Gomes de Matos falou isso para a gente, foi muito bacana, foi até nessa viagem a qual ele contraiu o vírus e parece que agora vai sair do papel, a informação que saiu aí até do Veneca da Grande, que o Flamengo começa a se planejar para enfim tirar esse plano do papel, será o Carnê aí, provavelmente deve ser no plano Carnê, os planos de sócio-torcedor do Flamengo é em cartão de crédito, esse plano não é sócio-torcedor, é para fidelizar e trazer com os torcedores mais distantes do Rio de Janeiro, se sintam mais perto do Flamengo, se sintam mais abraçados, se sintam em poder participar mais do clube, isso foi até uma fala do Maurício Gomes de Matos, que ele utiliza muito isso, fazer com que esses torcedores participem do clube e o Real Madrid utiliza muito isso, o Flamengo vai começar, vai iniciar esse plano aí também, o nome do plano vai se chamar Flamenguista, esse aí o nome do plano, Luiz, qual ficará o valor? Recentemente quando fizemos essa live, vou até deixar o link aí para quem não assistiu, quem quiser assistir, a live está muito bacana, com o Maurício Gomes de Matos, um dos idealizadores torcedor desse projeto, já se falava mais ou menos nesses valores que a gente vai passar para vocês agora, o valor anual será de quase 100 reais, vai ficar aí na faixa desse plano, de 10 reais para baixo, no máximo deve ser de 10 reais aí, 9 reais aí para baixo, o custo anual vai chegar quase a 100 reais, então não é um plano de sócio-torcedor ou do Real Madrid, esse plano madridista, as pessoas têm um cartão de sócio-tipo igual do sócio-torcedor, o cartão do carnê madridista ou do Flamengo, pode ser que seja no mesmo alto, dando um cartãozinho lá para fidelizar ainda mais a pessoa, não é um carnê de sócio-torcedor mas vai te dar benefícios, tu vai ter benefícios, vai poder contribuir em ajudar o clube e também terá benefícios aí na compra de produto, em produtos oficiais do Flamengo, isso é muito mais bacana e tem mais coisas para vir dentro desse benefício. Inicialmente, a informação até do Daniel Casagrande, esse projeto está aí marcado para região Norte, Nordeste e no exterior, então aí será Norte, Nordeste e no exterior, então é um projeto inicial, eu lembro que na própria live que fizemos com o Maurício Vão de Mato, ele fala de locais aí distantes do Rio de Janeiro, que ele ia lá e estava aquele torcedor pagando, fiel ao plano de sócio-torcedor do Flamengo, sem nenhum benefício, apenas em poder ajudar o time, e isso vai ser muito bacana, muito bacana, muito legal, então esse projeto aí é ainda mais para fidelizar mais torcedor rubro-negro, espalhado de todo canto do mundo, que não pode ser sócio-torcedor, vai poder então fazer parte desse projeto flamenguista. Mais um parabéns aí a todos envolvidos, o presidente Rodolfo Landim, em especial ao Maurício Gomes de Mato, que eu até já encamei uma mensagem para ele agradecendo, que é um projeto que ele já tinha falado aí, que estava para sair. Rapaziada, informação aí sobre Rodrigo Caio e Gabigol, a galera tem perguntado aí, que eu não sabia se vão estar bem fisicamente para atuar contra o Santos, os dois treinaram, os dois já voltaram aí, estão treinando levemente no campo, fazendo aquela corridinha, fazendo aqueles movimentos leves, a tendência é que pelo menos o Gabigol fique à disposição. Rodrigo Caio, por mais que esteja à disposição do jogo, eu acredito que será poupado, mas o Gabigol provavelmente deve querer ir para o jogo, deve querer dar mais um jogo contra o Santos, motivado, é um jogo na Vila Belmira onde ele por muito tempo atuou, conhece o time, conhece o gramado, vai fazer de tudo para jogar, pode ser, se tiver condição, provavelmente vai para campo, Rodrigo Caio provavelmente deve ter poupado, até porque a lesão muscular dele foram leve, foram leve, então pode ser que os dois estejam à disposição, mas estando à disposição, acho que não há porque o Dominic botar o Rodrigo Caio nessa partida, acho melhor preservar o jogador, queria que vocês botassem aí no comentário embaixo, o que vocês acham, qual seria até a sua escalação para esse jogo contra o Santos na Vila Belmira, jogo domingo, 4 horas da tarde, para você que ainda não sabe como assistir, como fará para poder assistir esse jogo, provavelmente é passar na Globo, mas não deve ser para todo o Brasil, eu vou estar disponibilizando como sempre os links e ajudando a nação rombo-negra a assistir esse jogo, se inscreva no canal aí no botão aí embaixo e fortalece. Isla também, outros que têm perguntado, a tendência é que o lateral Isla faça a sua estreia também à disposição, a documentação, o Marco Brás já tinha prometido aí, deixar tudo pronto para que o jogador pudesse estar à disposição do treinador e fica a cargo da comissão técnica, se vai colocar ele em campo ou não, aí eu queria saber de você, torcedor, se fosse vocês, colocar ele em campo ou deixaria o Mateuzinho, beleza, meus amigos, botão vermelho de baixo, se inscreva no canal, deixe seu like, fortalece, compartilhe, tamo junto, será só uma boneca.